E vai no batidão do cateado e vai tocando, bora na Ilse, bora na Ilse Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Ai meu deus, eu to passando mal To me tremendo todo com o passinho do passinho do 6, 2, 1 Vai, vai que o rock é doido, tu sabe como é, né, aqui o rock é doido, tu sabe como é Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Vai, vai que o rock é doido, tu sabe como é, né, aqui o rock é doido, tu sabe como é Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher E tá ali cateado, tanqueado, tanqueado, distorceando e vai tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando Isso é mega pop, Norindo, vai do cateado Deixa azul tão pesadão Deixa a vida tão pesadão, deixa a vida tão pesadão Vai dançando, vai dançando, vai dançando Caqueado, 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 com pressão Vou lançar o caqueado, caqueado, dançando Não vai não bate não, não caqueado, não bate não E vai não bate não, e vai não bate não Só quem tá com o seno lá aí Quem tá com o seno lá aí agora Só quem tá com o seno lá aí Coloca o celular pra cima, liga o flash aí, liga o flash Liga o flash aí Liga o flash aí Quem não tem celular, coloca o esquerdo pra cima mesmo Coloca o esquerdo pra cima Aí Nourinho, começa a filmar aí, Nourinho Começa a filmar aí, Nourinho Coloca o celular pra cima aí Um lado Pro outro 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 O rapide pega, o rapide pega Ela fazendo o caqueado e o biscoço pra roda Eu vou lançar o caqueado, o caqueado da nova Eu vou lançar o caqueado, o caqueado da nova Ela fazendo o caqueado e o biscoço pra roda Toma o sapo, toma o sapo Ela fazendo o caqueado e o biscoço pra roda Papai tá bonitão, estamos naquele Papai tá bonitão, estamos naquele Eu vou lançar o caqueado, eu vou lançar o caqueado Eu vou lançar o caqueado, eu vou lançar o caqueado Aí, Márcio! Agora sim, Márcio, deixe no escuro Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Coloca o celular pra cima aí, coloca o celular pra cima aí Coloca o celular pra cima aí, só que tá feliz Só que vai enganar o músico na fila, seu Raimundo Só que não tem hora pra chegar em casa aí, coloca o celular pra cima aí Agora, cuidado aí, um susto, chegou! Essa luz aqui é só Quem gosta de fazer fumaça? E aí, GBR? Coloca o celular, coloca o celular, coloca o celular Vamo lá, eu só queria que avagasse tudo Eu gosto de suspend Deixem E doida! E doida! E doida! Olha o meu parceiro de Edivaldo! Olha o parceiro de Edivaldo! E só volte o manhã com a CESC! E o parceiro de mais curi! Veja tudo escondido! Valores e hoje! Gaia na real! Valores e hoje! Gaia na real! E agora! Que cês tão meu celular, fica sem senão! Que cês tão meu celular! Olha o meu parceiro de Edivaldo! E doida! Tô no Quaxim, tamo junto! Galera, tô no Quaxim! Meu parceiro de Edital, Alcino! Comparação aí com a família sua rebona! Que cês tão meu celular! Os caçadores! Aí do rock! Eu tô no Mandela, tô no Mandela, tô no Mandela! E não me liga que eu tô no Mandela! A família do Nascimento já tá com a chave, mestre aí, mano! Que cês tão meu celular! 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 Caralho, santavá, caralho Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar E com certeza o Dayosu tá aqui E doidando de onde? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara aí que o Dayosu chegou! Você me enganou, me deixou trechir Você me enganou, me deixou trechir Se eu me enganou, nunca dá Você me enganou, me deixou trechir 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 Sinto muito, não deu Eu sou o Tênis Tal, chega aí que o meu braço estorta! Eu cheguei o céu, a lua, o meu mundo Você me enganou, me deixou trechir Será que você vai me dizer que era pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Olha o meu filho Fernando Ribeiro aqui do Lazino Olha o meu filho Thiago Tô olhando pra tá com a Zinho, falando rojo Me deixou de ter moral comigo Sassou Sambarde de amor Você me enganou lá no Seu Quaro com a gente Chama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Você me enganou, de 17, 18, o dia de Nazimbro Na segunda festa, o dia de Santa Luzia, que ainda é tudo pra Nazino Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Vai tocando, vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando, vai tocando São amores que vêm São amores que vão São amores que não vão Olha pra você no Jam, meu sobe aí no Everton Coat do Guadaleiro, pra vocês com muito carinho Coat do Guadaleiro, pra vocês com muito carinho Coat do Guadaleiro, Coat do Guadaleiro, pra vocês com muito carinho A gente me dá um super abraço aí, toda a galã do livramento, toda a área A gente tá aqui na frente, fala aí, ouviu? Tamo junto! Na noite, domingo, tocou meu celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar de tudo Sinto muito mais que bom enquanto durou Liguei logo pra ele Diária, falei com meu amigo Acredito, contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração E tá ali na marcante, né? Eu sou para machucar agora, mano, vamos machucar Te confesso, é mágica e emoção Os garotos da farra lá na Boa Fé com a gente, valeu, viu, galera? É o nosso sétimo ao vivo já rolando Aqui na fila sua e mundo Olha, eu tô te confiando Olha, eu tô te confiando É sintoma de amor Pega a sua e pra você Pega a sua para a sua Pega a sua lança Pega a sua lança A sua lança Eu tive medo de De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar Eu sei que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei, no momento em que eu mais precisei Eu não sei se eu vou suportar tanta dor, eu preciso viver esse amor Desculpa! Escuta meu amor, entenda de uma vez, você tem que decidir Se esse caso é pra valer, se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão E você nasceu pra mim, eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir preparar você Eles tão ali só na mão, meu amor Ai, Marcelo! Quem será, me diga quem será Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será, vem! Quem será, me diga quem será Foi o que você falou pra mim Foi o sonho Aquele set ao vivo Pra você curtir na sua casa, no seu par, no seu carro Ai, Júnior! Júnior! Júnior, segunda-feira, vou te enviar esse set aí, mano Vamos lá! Júnior, segunda-feira, vou te enviar esse set aí, mano Meu anjo, vim! Meu anjo, vim! Meu anjo, vim! Eu escuto o que eu vou te falar O sonho eu perdi, eu não sei Os detalhes não sei Como um pesadelo me acordei Meu anjo, vim! Nesse sonho ruim É ser longe de mim Você não dá Meu anjo, vim! Sonhos são visão E o meu coração Me chama O anjo, vim! Olha, Bíblia, que você reacena Sua reacena Mão, camarada com o acidente Braço, vamos ser estrangado, camarada com o acidente Bolsonaro, ele tava curtindo o caracento desde o cedo, mano Eu estou ali, eu estou ali Eu estou ali, eu sou eu Vai, Gerson, olhar um pacote aí pra mim, que vim de descer Você é longe de mim Bora, Nailson, alivia, Nailson, alivia, Nailson, alivia, Nailson Eita, menino, se é estrangado Gerson, olha que é um apoiador Balançar, balançar, balançar Para que o bagulho é tudo Tô ligado pra saber como você está Gerson, tá subacoso, cabrinho Tô empraçada de olho aqui do lado direito Gerson Sonhei com você Mano, Júlio, sai, Gerson O que é? Na verdade eu liguei, pensei só e me dei pra dormir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só vim aqui pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Olha o menino que imitaram, a mão de um falha Lá na Buraxi Olha só Aqui do lado Só pedi pra não sofrer Olá, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você O professor Maquini, o Elia Maria aqui no PopFrags, mano Colinho, se na mão Se a luta sabe a dor O estouro das vacinadas Lourinho, olha que bagulho diferenciado Ela só tá estourada, Lourinho Hoje eu pensei em você Em como eram meus tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Tá no set ao vivo, né, o João? Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria aqui e apagaria tudo que nós olhamos Olha o meu professor Maquini Mecânico Lá de alguns correntes Eu sei, eu sei Pega a sua na palco, acho que na frente Gostou, ó Pega a sua pra trabalhar Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vou com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vou com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui E aí, Daílson Vai, vai, vai Eu sei, eu sei Eu funciono porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Eu vou com saudade Da nossa amizade Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei, eu sei Olha o meu bacino Fernando Ribeiro, dá valor pra Fernando Eu sei, tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai lá, eu sou Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui E aí? Não pararia e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui Não conheço a música aqui Porque foi eu que não vi Pra quem se deixou recentemente Essa dói, essa dói, galera Porque foi eu que não vi Eu sei, eu sei Deixa eu passar com muito carinha Gatinha, regia, regia e aí, global Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Naioço, deixa de fuleraje Naioço, deixa de fuleraje Vai no batidão, no caquiado E vai tocando, vai, vai no gingado E vai no batidão E vai no batidão E vai no caquiado Bora liberando Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo tarmania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao... E o Johnny, com certeza Dá-lhe o teu Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo tarmania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar Olha o meu senhor Vem do cafezinho Aí, Rosane Primeiro tu é bola Depois senta no teu Dá-lhe o teu Dá-lhe o teu Dá-lhe o teu Dá-lhe o teu Primeiro tu é bola Depois senta no teu Rapaz, só ele deslifado ali Daquele jeito Primeiro tu é bola Depois senta no teu Dá-lhe o teu Dá-lhe o teu Dá-lhe o teu Primeiro tu é bola Depois senta no teu O senhor pode se pegar Sou reino Vai, vai Onde meu senhor Marcelo? Cabinereiro Braço pra você Marcelo Você é o clima Você é o clima Dó chequinha no cacete Vou passar, vou passar, vou passar É, DJ Júlio Salles Toma no espérito Olha o nosso real ali Ainda trans, pregantino Esse é o clima Vem de bora aqui com o Fernando Ribeiro Tá te esperando, chega junto Eu vou sentar Cacereca de vaca Vai levantar, vai levantar Ai garçom pega ilusão, ai garçom Casadoresète Caçador de Hot Agora sim Aí garçom Os caçador de Hot Legal O que, bora? 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 A bora? O que, 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 bora? O bora? O que, bora? A bora? Bora? O que, bora? E vai levar A minha alegria Banda? Bora? Bora? O que, bora? Vai ficar tudo bem Bora? Vai ficar tudo bem Bora? Bora, bora? Bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora, bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora, bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora? Bora, bora, bora? Obrigado.